Sem mais delongas, vamos trocar uma ideia agora e falar do BBB, o bicho tá pegando o BBB, viu Marcos? Tá pegando, o pessoal tá lá, tentando resistir. O negócio tá esquentando a cada dia e nós vamos trocar uma ideia agora com ele, que é o especialista, o homem é bom, ele é espetacular, ele é fantástico. Cadê? Tá valendo já? Vamos chamar ele? Alô? Um, dois, três. Alô, Maicon? Alô, estão me ouvindo? Eu tô ouvindo perfeitamente. Estão, você tava falando com o Boninho aí? Não, eu tava brigando com a Aline aqui, que eu falei pra ela, pode deixar que depois eu leve, ela queria levar uns negócios de mendigo ali, mas com essas histórias que tá rolando aí, eu não quero deixar ela... Deixa que eu leve aqui. Deixa que você leva, né, Alé? Deixa que eu leve, fica tranquilo. O Boninho, eu acabei de ligar pra ele, tô sabendo que acabou de sair mais uma participante da prova de Headspace, hein? Ah, e quem foi? Ah, Gessilane, acabou de sair, são quatro agora já. O Eliezer saiu também, né? Gustavo, Arthur, Eliezer, Gessilane, já estão fora da prova do líder. E quem que tá ainda? Na prova de resistência. Douglas, Linda Quebrada, Natália, Pedro Scooby, Eslovênia, acho que eu esqueci de alguém. O PA. O PA e a Laís. Mentira, tô brincando. Eu ia falar, ué. O quê? Vamos lá, então, ó, vamos falar do Big Brother. Essa semana começou com o jogo da Discordia, muito bem falado, inclusive pelo Arthur, acho que ele fez uma oratória, porque fala bem o cara, viu? E a Laís saiu com 91%. Acho que dessa edição ela que foi a que saiu mais enjeitada, né? E quarta-feira tem a festa do líder, que foi o líder Arthur. Foi sambanejo, onde ele cantou, ele, o PA, enfim. E teve muita conversa sobre jogo. A Eslovênia, inclusive, chegou perto do Lucas, que é o casal dela, onde eles formam o casal. E falou pra ele que ele não era confiável para fazer um jogo em grupo. Ou seja, ela não tá confiando nele. E eu acho que ele tá fazendo um jogo certo, entendeu? E na quinta-feira, que foi ontem, né? Teve cinema pros Brothers, pra eles assistirem o primeiro capítulo da nova novela da Rede Globo. Da Pantanal. Que eu acho que nunca vai superar o Pantanal do SBT, que tinha a Juma Marroá. Que era muito boa aquela novela do Pantanal do SBT. Que era boa mesmo. Eu já assisti. Eu também assisti. Eu assisti. Eu assisti por causa da minha avó, velho. Eu assisti, eu adorei a novela. E eu acho que agora vai ser bem legal também. Não sei se vai superar, é difícil, né? Mas a história é muito bonita. Que tinha uma almer sata, né? É, então, eu fiquei sabendo que o filho dele vai fazer o papel dele nessa agora nova edição. Inclusive, o filho dele é o Gabriel Sáter, se eu não me engano. Tem umas músicas muito boas. Ele fez um filme. Eu assisti esses dias o filme que ele fez. Muito bom o filme dele. Muito bom mesmo. O filho dele é a cara dele. Então vamos lá. E a prova do líder é de resistência, pessoal. A prova começou ontem, ainda tá rolando. Como vocês sabem, já acabamos de falar os quatro participantes que saíram aí já. Que foi o Gustavo, o Arthur, a GES e o Eliezer. Esses estão fora. E a prova, essa resistência, ela é muito difícil. Por quê? Porque ela tem vento, chuva, umidade, calor. Então, assim, é como se estivesse fazendo as quatro estações do ano em um dia. Parecendo São Paulo. Então, assim, é. São Paulo é desse jeito. E sábado teremos a prova do anjo, né? Domingo, paredão. E o paredão, dessa vez, vai ser um pouquinho mais leve, digamos assim. Por quê? O anjo vai imunizar um, né? O líder indica um. E a casa vai votar no confessionário. E os dois mais votados irão pro paredão. Porém, o primeiro mais votado terá o contra-golpe de puxar um com ele. Então, assim, vai ser um paredão mais tranquilo, né? Porque vai ser voto do confessionário. E a pessoa que for mais votada pela casa vai poder puxar alguém. Então, será um paredão, assim, podemos dizer, bem legal. Será um paredão diferente, eu acho. Quem será que o Arthur indica? A Gessi já vai, né? A Gessi já vai, né? Pelo menos é o que eu acho. A Gessi eu acho que já vai. Eu acho que a Gessi já vai. Quem mais? O Eliezer. E eu acho que um deles vai, um, ou o Peau, o Pedro Escudo. Deve estar lá também, entendeu? É que tá muito difícil. E já tá chegando no final. Por exemplo, ó. Faltam 31 dias pro programa acabar. 31, um mês. Um mês, basicamente. Exatamente. Então, assim, tá ficando na fase que, por exemplo, o Batman. Vou dar um exemplo. O Batman não seria nada sem o Coringa. O super-herói não seria nada sem o seu super-vilão, não é? É isso mesmo. Eu também acho. É, o Arthur lá dentro tá acabando. Ele não tem ninguém mais pra... Acho que o programa perdeu um pouco a graça depois que saiu a galera aí. É, o Arthur continua fazendo aquele jogo dele ali, né, cara? Eu tava conversando com a Mari aqui e ela falou, ó, realmente, o cara é bom de lábio, né? Nossa, ele é muito bom de lábio. Ele induza a forma das pessoas pensarem ali, né? É, e não só lá dentro, né? Aqui fora ele já atingiu todo mundo também. Não, ele é muito bom. Ele é muito bom, ele sabe se expressar muito bem. Mas eu acho que ele não tá criando um personagem. Ele é daquele jeito mesmo. Porque já tem dois meses, já estamos indo pro terceiro mês já e ele não consegue segurar, não. Mas ele é um cara que sabe falar, ele presta muita atenção no que os outros falam e usa isso a favor dele, entendeu? Então ele é estrategista. É, ele é bom, o homem é bom. Agora eu não sei não, essa prova de hoje aqui de resistência eu tô achando que vai dar ou o PA ou o Scooby, viu? Porque teve uma outra prova que o Scooby ainda falou, acho que foi pra Laís, se eu não me engano, não sei, pra alguém. Que ele falou assim, ó, não tenta entrar na cabeça de um atleta, porque pra gente é o lugar mais confortável que a gente tem. É dentro da nossa própria cabeça, então não tem pra fazer isso. É, dependendo aí que, dependendo se o Scooby ganhar, aí o PA vai rodar, né? Pode ir pro paredão. Exatamente. Ou o Arthur, né? Mas é porque o Scooby também, ele tem um metabolismo dele, é muito devagar, né? Gente, o melhor vídeo são aqueles que ele fica parado assim do nada e solta a musiquinha. Bicão, agarra, bicão, agarra. Pra ele ficar cansado, demora. Até ele entender que aquilo é uma prova, já passou 12 horas, ele nem entendeu ainda. Ele vai falar, nossa, acho que eu tô cansado, já tem dois dias já. É muito complicado. Vai ser um paredão, acho que não tão emocionante como os outros foram, mas vai ser um paredão que vai surpreender a gente aí, com certeza. E eu vi vocês falando aí, pessoal, mudando um pouco de assunto, e as coisas estão tudo aumentando. Uma notícia boa, o litro da gasolina vai abaixar, né? Olha! Vem de pegadinha, vai! Vai pra 900ml agora. Tá igual a Coca-Cola, né? Com as latinhas. É verdade, foram só espremendo as latinhas e o preço continuou mesmo. Gente, então é isso. É que uns dias vão vender doses de Coca-Cola, tá ligado? Tem que ser. Põe um shotzinho aí pra mim de Coca-Cola. É. Beleza, meu irmão. Então é isso aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por estar aqui com vocês hoje. Um ótimo final de semana pra todos vocês. Vocês estão tocando minha música ultimamente aí? Opa! Tamo tocando, tá tocando aqui, tá na grade. Então já vou soltar pro pessoal, que a gente vai fazer uma promoção aí de um tanque de combustível, talvez dois. Opa! Nossa, tá valendo ouro. Não pode ser caminhão, viu? Que ostentação que você tá, hein, Maico? Ah, tá vendo? Então é isso, pessoal. Obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, Marisol. Bom, um prazer estar com você, um prazer estar com o Gabriel, um abraço pro Fabide. Ô, Maico. Essa semana eu tô aí, tô indo pra... Oi. Qual que é o nome daquele negócio, daquele quadro que você tá fazendo aí, que eu vi lá no seu Instagram, que você tava fazendo uma entrevista, um bate-papo ali com uma... Alguma pessoa que tem, que tava lançando uns livros, ou tenha uns livros. É, que eu faço um programa da Band Bahia. Ah. Chama Gente Bonita. Ele passa todos os sábados, seis horas da manhã, na Band da Bahia. E eu tava entrevistando ontem uma moça que chama Ceci Calacina. Ela fez um... Ela era psicóloga, agora ela virou escritora. E ela ajuda as pessoas com depressão. E ela foi uma das pessoas que ajudou a fundar a delegacia de proteção à mulher em Manaus. Então, assim, ela é uma pessoa muito bem influenciada, muito bem... É... Como que eu posso dizer? É, é uma pessoa muito culta, sabe? Bem vivida. Muito valor. E de muito valor pra gente aí. Beleza, meu irmão. Choro do bom. Ah, não. Aí é Minas Gerais, né, rapaz? Aí não tem jeito. Só pela internet. Ah, tem umas Skyzinhas aí que dá pra assistir, viu? Tem umas aí que passa. Maicon, valeu demais, rapazão. Obrigado, viu? E que Deus abençoe a todos vocês. Ótimo final de semana. Sextou. Vamos tramelar um aqui. Hoje eu tô indo pra Pioí, hein? Uhul! Tamo junto, na oração. Gente, gostaram desse vídeo? Então vamos fazer aquele passo a passo? Não esqueça de curtir o nosso canal, compartilhar com seus amigos. Pode comentar também, fica à vontade. E aperte aqui no sininho. E aí